Sobre a realidade brasileira, eu acho que é fundamental dizer também que é importante que a gente lute por uma nova legislação para regulamentar os artigos da Constituição, para ter uma lei mais democrática da comunicação, mas é preciso dizer que mesmo com a lei de 1962, onde ainda não existia nem videotape, a televisão era feita ao vivo, não tinha TV em cores, não existia nenhuma dessas tecnologias que a gente vê hoje, mesmo assim, se essa lei fosse respeitada e o executivo fiscalizasse as atuais emissoras de radiodifusão, nós teríamos certamente um ambiente muito mais democrático. Essa lei de 1962, por exemplo, diz que cada grupo econômico não pode ter mais do que cinco sinais, cinco concessões de emissoras em nível nacional de UHF. Então, quer dizer, quantas concessões tem a Rede Globo? Então, eu acho que, e aí eu estou dizendo isso porque uma das estratégias que o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação procurou desenvolver também no último período, quando nós percebemos essa dificuldade que o governo tinha de fazer um debate público sobre uma nova regulação, sobre uma regulação para os meios de comunicação, foi apresentar para o Ministério das Comunicações uma série de medidas administrativas, fiscalizadoras, que se fossem implementadas já poderiam significar, sem dúvida nenhuma, um avanço no ambiente da radiodifusão brasileira. O secretário Emiliano José está chegando aqui, ele disse que muitas coisas estão sendo dialogadas no interior do Ministério, mas acho que isso também nós precisamos ficar atentos, quer dizer, além dessa situação da corrupção da opinião pública, nós também tivemos ao longo dessas 50 décadas, dessas 5 décadas, quer dizer, a estrutura do Estado brasileiro direcionada para prestar serviços aos radiodifusores, essa que é a grande verdade. A estrutura do Estado, no caso principalmente do Ministério das Comunicações, isso eu estou dizendo aqui, mas a gente ouviu isso de pessoas de dentro do Ministério, talvez o próprio Emiliano fale isso aqui, quer dizer, a estrutura do Ministério foi pensada para atender os interesses dos radiodifusores, então é um Ministério que se transformou num certo balcão de negócios ali para resolver os problemas exatamente desse grupo econômico tão restrito, tão monopólico, que hoje cumpre um papel tão defasto para a democracia brasileira. Então, acho que é importante a gente também ter a dimensão de que, mesmo com a lei existente, a gente poderia avançar, porque senão a gente olha a situação do Congresso Nacional hoje, todo mundo diz, nós temos o Congresso Nacional mais conservador das últimas décadas, o presidente do Congresso Nacional já disse que uma lei de comunicação não passaria no Congresso nem sobre o cadáver, só sobre o cadáver dele. Quer dizer, então, às vezes a gente olha o cenário, olha a crise política e fala, pô, então, quer dizer, essa pauta não tem como caminhar? Não, companheiros, ela tem como caminhar sim, porque há muitas coisas que podem ser feitas, e a gente acho que tem buscado fazer. Aqui em São Paulo nós temos uma experiência de um grupo, junto com o Ministério Público Federal aqui em São Paulo, que nós temos oficiado e ajuizado uma série de emissoras que têm antenas irregulares, que fazem arrendamento da sua programação ou transferência de concessões de forma irregular e muitas têm tido resultado. Então, eu acho que queria dar esse depoimento para complementar, porque às vezes a gente fica olhando e fala, poxa, mas então o que fazer? Não, tem muita coisa para fazer, a gente tem que arregaçar a manga, continuar a pressão, mas eu tenho certeza que a nossa luta, ela é dura, mas nós vamos conseguir alterar as coisas. Então,